Fala galera, beleza? Bom pessoal, trago pra vocês hoje aqui essa dúvida que eu tinha com relação a usar o celular como computador. A função DeX, acho que é DeX, deve ser isso que fala, da Samsung, não sei se essa função existe em outros celulares, em outras marcas, enfim. Mas sim, tem uma opção de você usar o seu smartphone como computador. E eu tinha essa dúvida, afinal, é a mesma coisa? Tem alguma diferença? Funciona? É legal? Dá pra trabalhar? Bom, eu vou trazer aqui pra vocês agora a minha experiência na prática, né? Eu fiz vários testes aqui, inclusive, enfim, tudo que eu pude fazer eu fiz pra trazer pra vocês aqui a minha experiência com essa função de usar o celular como computador. Inclusive, usando até mesmo essa tela aqui, olha, né? Essa tela aqui. Então, vamos lá, que eu vou falar pra vocês o que eu achei e como que foi minha experiência e se é possível usar, se é a mesma coisa. Vamos lá que vocês vão ver tudo isso agora, vamos lá. Bom, pessoal, e antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra fortalecer, pra que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aí pra vocês. Beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Pra você que já conhece, como eu falei, os smartphones, principalmente esse da Samsung, o da Samsung pelo menos, ele tem uma função chamada DeX, né? Que é essa aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é. Acredito que quem vai ver esse vídeo, na verdade, já conheça, né? Essa função e é por isso que veio ver esse vídeo aqui, ó, DeX. Tá vendo aqui, olha? DeX. Essa é uma função que você, escolhendo ela, né? E conectando aí um monitor, no caso aqui, eu usei essa TV, você vai ter uma experiência de computador, tá? Inclusive, tem mais vídeos aí na internet mostrando, você pode usar até mesmo um mouse, né? Um mouse sem fio, conectado ao seu celular e até mesmo um teclado, enfim, ficaria praticamente, o celular ficaria só, né? Você poderia até deixar ele aqui de lado, de lado e você usaria aqui um teclado físico, né? Você usaria um mouse conectado ao seu celular e você teria a experiência como de um computador. E eu tinha dúvida o seguinte, afinal, é a mesma coisa? Tem alguma diferença? Eu fiz algumas pesquisas aí no próprio YouTube, encontrei algumas coisas, mas nada, assim, realmente prático, tá? Bom, então eu vou falar a minha experiência. Bom, fiz os testes aqui ontem e hoje, ou melhor, hoje, né? Fiz vários testes aqui, pessoal, conectei na função Dext, né? Aqui nesse monitor, inclusive, que na verdade é uma TV, monitor, enfim. Mas, pessoal, não é a mesma experiência. Sim, é possível você usar várias funções, mas é totalmente diferente, galera. E, principalmente, você que já trabalha com computador. Se você é uma pessoa que já trabalha com notebook, né? Você já trabalha com PC ou algo do tipo, não vai ser a mesma experiência. Inclusive, existem aplicativos e ferramentas que você nem tem nessa versão, ainda que seja o Dext, né? Pra celular. Então, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Se você já usa computador, notebook, ultrabook, ultrabook, algo do tipo, esquece. Não vai ser a mesma coisa. Inclusive, eu tava fazendo os testes, pessoal, porque muitas vezes eu faço viagens e tudo mais e eu preciso produzir conteúdo fora e também editar e fazer todo esse processo, né? Então, eu tava fazendo um teste pra ver se realmente o celular, né? Nessa função Dext, né? Seria possível usar aí numa viagem, enfim, pra eu não ter que levar o notebook, no caso, que é maior e tudo mais. Então, eu cheguei nessa conclusão. Não é a mesma coisa. Não dá pra usar. Não dá pra usar, sim. Dá pra você fazer várias coisas, pessoal. Se você procurar vídeo aí no YouTube, você vai ver as pessoas fazendo várias operações. Mas é uma experiência totalmente diferente e, principalmente, pra você que já usa computador. Se você falar, Sérgio, eu não sou acostumado com computador, eu vou começar agora. Então, talvez, você começando usando essa função do celular como computador, usando uma tela, talvez até você não sinta tanta diferença. Mas a grande realidade é que pra você ter uma experiência real de computador, tem que ser o próprio computador. Ou, enfim, algo do tipo, né? Um notebook, um computador, algo assim. E aí pode ser que tenha uma galera aí que tenha dúvida com relação a tablet, né? Porque eu tava pensando também em comprar um tablet, né? E fazer a mesma coisa, usar nessa função do tablet como computador. Até pesquisei uns aí, até da Xiaomi, da própria Samsung. Mas, sinceramente, por quê, pessoal? Porque o tablet, na verdade, as funções são muito parecidas com a do celular. Então, eu já adianto pra vocês. A experiência não é a mesma e, então, não daria. Ainda bem que, no meu caso, eu não adquiri o tablet, como eu pensei, né? Porque, senão, depois eu ia descobrir que não dá pra usar exatamente como um computador. Exatamente as mesmas funções, tá? Você consegue usar, mas não é a mesma experiência. Eu já tô acostumado que computador, vocês podem observar que eu uso várias guias e, enfim, várias funções aqui. E com o computador, o negócio flui bem legal. Pode ser que tenha pessoas aí que falem, ah, eu uso o meu celular como computador e funciona muito bem. Pode ser que tenha um pessoal que já acostumou e consegue desenvolver tudo, né? Mas, é como eu tô falando. A minha experiência é essa. Eu espero que ajude vocês, porque eu tinha essa dúvida e não encontrei nada que realmente tirasse a minha dúvida de se era possível substituir o computador pelo celular como computador ou não. Então, eu, na minha experiência, não. Não é possível. Não é possível. Muitas funções, sim. Você que trabalha com internet, você que trabalha com edição, você que trabalha com várias outras coisas que usa o computador, você vai precisar do computador. Você pode ter o celular pra auxiliar em alguma coisa, numa viagem, alguma coisa. Mas, a experiência é produtiva melhor com o computador. Então, fica aí, pessoal. Essa é a minha experiência, né? Na prática de usar o celular como computador. Eu espero que ajude vocês. E qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Bom, pessoal. Lembrando que aí no canal tem várias dicas sobre vários tipos de aplicativos e muita tecnologia para pessoas comuns. Lembrando também que nós temos lá no Instagram também muito conteúdo. Conteúdo rápido aí. Para que você possa também ter várias dicas sobre tecnologia na sua mão. Tamo junto. Valeu!